E vou começar mais um vídeo agora Eu gosto de gente assim ó Que vai pagar as contas hoje Eita maravilha No vídeo de hoje fomos ao supermercado Compramos alguns utensílios para casa Almoçamos uma comida deliciosa e muito cara lá no shopping A piscina não podia faltar E finalmente meu irmão voltou para Brasil E tenho muitas novidades para falar para vocês Simbora para o vídeo Ó, eu gostei porque ó Além de querer limpar Ele tá comprando Então tá ficando bom Vou até pegar um carrinho Vou até pegar um carrinho Porque no meio do caminho eu vou convencendo eles Ah, compra aquilo, tá precisando disso também Tem família, tem tudo Como eu gosto do meu irmão visitando Venha sempre, venha mais Amanhã segura aqui E fica pedindo coisa para ele Fala assim, olha, compra não sei o que Entendeu? A gente fica pedindo coisas Olha a promoção, promoção Água sanitária, clorito Um real e cinquenta Ah, chamando a gente de podre, ó De porco Cara, tem que ir de Brasília Para poder lavar um banheiro Ó, o equilíbrio O veja é doze Agora tá no equilíbrio É melhor ver um óleo No lugar de veja Breche Procura aí um breche Mas é veja para o que? Um pouco específico para o vaso Aquele que tem um negócio Ah, nosso, veja quarenta e dois reais Ó, veja seis reais Multiuso Multiuso, quer dizer que você pode usar em todo canto Ali na entrada Para você já Ah, o veja É, mete a mão e leva Por que você fala do veja e você não olha para o dragão Que é da nossa região? A fábrica é aqui É de eu, né? Lê aqui, ó Mata Noventa e nove, não sei o que Aqui tá dizendo isso? Não tem dizendo Mata quanto aqui? Não mata nada Mata a gente Mata a gente Eu tô vendo umas pastilhas Por onde a gente passa É um negócio Mas eu acho que essas aí são É, ela ali mesmo E cola no vaso Mil reais Aí isso fica dentro? Coloca dentro e vai diluindo Esse é 18 Aquele é 26 E esse é 17 Tu tá segurando o bolo Por que? Se tu não come E o regime? Pra dar de presente Ah, e por que tu não dá de presente uma salada? Porque a gente não quer pra gente A gente não dá pro outro Aqui realmente é mais barato No aeroporto isso aí é quanto? 36, né? 40 reais É nada É quase 100 reais No aeroporto aqui Eu comprei da outra vez que eu fui lá Eu vejo assim, ó Quando é 19 Esse aí que tu pegou é 21 Leva o de 19 Diga não ao glúten Queijo deve ser por aqui, né? É mais fácil comprar isso no mercado de bairro Do que é tudo O do mercado de bairro E ainda é aquilo que o cara faz Mas olha os preços Aqui tem? Não, né? O cara tem uma vaquinha É, vai nessa que é assim Tem uma vaquinha que ele tira o leite aqui Tá Realizado O que é isso? Vai com a sobra Cocada de ameixa Puta que pariu Deixa esse tá bonito Não, bonito é esse aqui Mas Vai com Deus Se livra, se livra Abandona, abandona O pessoal diz que doce de leite pode ser usado para as pessoas que fazem academia Lá, lá, lá Um pedacinho, né? Vamos dar essa pausinha para vocês observarem que meu rosto está manchado com a mancha marrom Que começou a aparecer depois que eu fiquei na piscina tendo muita exposição do sol Porque eu queria me bronzear um pouco Então eu não passei o protetor solar Então vocês podem mandar uma dica aí para mim De como se bronzear sem perder a proteção da pele Se eu comer um pedacinho Eu como umas sete pedacinhos Eu termino aquela barra na mesma hora Mas isso é para aquela pessoa que já atingiu o seu objetivo E agora ela se permite um pouco É isso, exatamente O meu objetivo é correr Disso aí Não posso ver Isso Andando Que eu tenho que abolir Da minha raça E uma protuberância frontal Assim a hipertensão veio para perto de mim Que era eu ir para o cinema Eu comprava um daquele grandão para comer inteiro Falar real Eu gostei, mas não gostei daquele travesseiro Qual? Do novo? Eu gosto do travesseiro que você dá Que você bate ele embaixo da cabeça Mas é porque a ideia do travesseiro é a cabeça Pobre que nunca dormiu Que não sabe dormir com ele Com um travesseiro que é feito para a cabeça Para poder moldar o peso da cabeça no pescoço Mas não Ele está acostumado a dormir dobrando o travesseiro Não achou caro? 800 reais uma mesa dessa Demais E de plástico Parece Desconfortável Desconfortável Tipo porque a minha sala é muito grande A gente comprou agora duas coltronas Tem uma mesinha, mas é pequenininha Tipo daquele tamanho Eu achei, cara Essas mesas Aqui É mole Está ruim Com a empresa montando, né? Imagina tu quando for montado É E uma cor feia Como é que ele não vai ficar? Vai comprar um copo para tomar água Porque está tomando um copo de plástico, né? Barra, whisky Se for tomar whisky Achei feio esse aí Mas esse aqui é mais feio ainda Então Então esse aí está melhor mesmo Mas nos filmes Pronto Então tem que ser quatro Não pode comprar dois Oxê Oxê Oxê, nada Vamos, bora, bora, bora Quatro Que é eu, você, manhinha E um Porque três é ímpar É, três é ímpar Vai, mãe, é pé de coisa, meu Pede Não, não Eu estou mais para morrer do que para ver A senhora tem que pedir O ideal mesmo era uma loja de... Ó, aqui é dois reais Eu comprei esse aqui para botar lá Mas ainda não sei o que botar Mas eu comprei dois desses Para botar no frigobar Ah, porque isso é Os acessórios do frigobar Dois reais Três reais Ah, tu soube que a gente veio trocar Pelo ventilador É ventoso Se é ventoso Então bora grudar ele no chão Para ver se ele gruda no chão O negócio não é no chão O negócio é peso Tem que ver nessa parede aí Então, mas se você bota no chão E puxa ele para ver Mas aqui não é tanto para botar Colocar Shampoo É, esco Não, shampoo exato, né? Escova de dente Volta aqui nesse negócio Para ver se Eu acho que não pega não Ah, então não vai pegar Tem que ser de canto É Testa no chão Suspeito Muito suspeito A gente comprou esse aqui Mas tem um varal no chão Esse aqui eu boto bem, ó Mas pendura onde? Mas não Não tem onde pendurar Não tem aqueles ganchinhos Que é assim Ah, fura Fuma, bota lá E pendura Aí vai ficar alto Aí você pode pegar um Inclusive eu trouxe aí Uma rede de nida Aí tu amarra Amarra e fica como se fosse um Amarra um cordão E pendura ele Isso aqui é bom Só que tu bota meia Vai fazer? Quer fazer? Bota meia Se eu for fazer Já tem o conteúdo Uma furadeira Não tem furadeira Aquilo ali é uma parafusadeira Aquilo é uma furadeira E parafusadeira É só ter as brocas E tem broca Passar no armazém Comprar Tudo tem não Um ferrinho daqui Não Não Diz aí Mãe O que falou? Vai furar as paredes Vai furar os tétulos lá Para como se fosse mudar A tal É o furinho Sobe Olha a tapa Ué Olha a tapa Ué Estou achando o carrinho Muito vazio Esse carrinho está muito sofrido Olha as camisas do carnaval Um monte de coisa Eu não tenho um monte de coisa Para pendurar Vamos procurar então Um negócio de ventosa A senhora acha o que? De furar a parede Ou de ventosa? Ventosa Furar a parede De jeito nenhum Ó Ela é Apesar de não ter De não ter como Botar de ventosa Botar shampoo Essas coisas Vai cair Vai cair Exatamente Mas não tem Debaixo de chuveiro Não tem aquele lá Mas aquilo dali Está caindo tudo Porque ele fica Não O que está na coisa Não já tem? Não Mas ele está caindo Caindo o que? Quando a gente pega um shampoo Cai o resto Porque ele fica bamba assim Você bota O peso normal Está vendo? Minha mãe é daquelas Que ela evita furar a parede Mas quando ela alugou A casa dela A pessoa que foi lá Furou todas as paredes Furou Destruiu tudo É Tinha mais barato aqui Eu comprei mais caro Não acredito Que eu comprei mais caro Olha o pano Olha o pano Olha o pano Olha aqui O negócio de banheiro Aqui R$22 Eu acredito Que eu comprei isso Lá para o outro apartamento É melhor tu comprar cinco Porque aí tu usa uma por dia Olha tu não está precisando de coxa não Porque tu vai estar dormindo naquele Cochão tão Quando tu deita no sofá Tu não está precisando de almofada não Olha que tapete feio Esse tapete Eu já imagino ele todo podre Do pé molhado Ele manchou a mão de água sanitária ali E passou na toalha Por que? Então você passou na toalha Aí a toalha que você ia deixar No meu lar Você já vai deixar ela manchada Eita Minha sandália ficou Eita derrubei Bora Vem logo para este lado Quem vai pagar Quem vai pagar Tão bom Quando não sou eu que pago Nada nessa vida é de graça Vai mãe Pede mais coisa Diz assim que está precisando de alguma coisa E aproveita Olha vamos passar ali na Renner Está levando o total sanitário Que eu acho que é para tomar É para limpar o corpo por dentro Vai ver como está sujo viu Vai mãe Vai vai Quando eu estiver velha Quando eu estiver velha Mais velha E não puder andar Não vê me botar nesses carrinhos não Viu Não vê não Para melhor Não sai nem comigo de casa Para canto nenhum Me deixa em casa Eu não faço questão não Já estou Não estou fazendo questão Ela dá para ver o mar Não A onda bater no pé A gente não foi Eu e Daniel No domingo A gente saiu andando Me dá sacola para levar E desumano Pessoa compra Paga E ainda quer que os outros levem Não Era isso que vocês queriam Que eu comprasse Não Menor E no cabelo Menor Eu vim por R$1.700 E foi Eu vim Tá bom Me dá sacola para levar E desumano Pessoa compra Paga E ainda quer que os outros levem Não Vou pegar esse negocinho aqui Eu boto ali na cestinha E vou andando Pode usar isso Ou pode não Vai mulher Vai Vai Não me sente Não me sente Quando eu estiver velha Mais velha E não puder andar Não venha me botar Nesses carrinhos não Viu Não venha não Para melhor Não sai nem comigo de casa Para canto nenhum Me deixa em casa Eu não faço questão não Já estou Não estou fazendo questão Ela é para ver o mar Não Viu o mar A onda bater no pé A gente não foi Eu e o Daniel Um domingo A gente saiu andando ali Pela rua De um apartamento Vamos para o mar Não foi o Daniel Molhamos os pés Mãe nunca veio aqui Nunca trouxeram o mar Chama ele para ir para Maragogi Chama ele para algum lugar Pronto 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 Olha aí Era isso que vocês queriam que eu comprasse Não menor Que no cabelo Menor Eu vim por 1.700 E foi? Eu vim Tá bom Não sei aonde você viu Uma geladeira de 1.700 Olha Ele já contou uma história aqui Que desse lado aqui Era uma loja de sapato Aí ele disse que Não tinha Era uma chuteira Ou era um sapato que tu queria? Era uma chuteira que ele queria E na época era 5 reais E ele não tinha dinheiro Ele ficava juntando de 50 centavos Foi juntando, juntando, juntando Até chegar o dia De ele conseguir os 5 reais E quando ele veio comprar Não tinha o número dele Isso tudo Aí Eu vi que era 5 reais Eu disse Eu vou juntar né Aí eu pedi Pra comprar uma caneta Aí ela me dava e eu guardava Eita Tu já tava usando da esperteza Aí o que é que Acontecia O que aconteceu Quando eu juntei os 5 Que eu cheguei Tô gravando agora Ele contou uma história Desse lado aqui Era uma loja de sapato Aí ele disse que Não tinha Era uma chuteira Ou era um sapato que tu queria? Era uma chuteira que ele queria E na época era 5 reais E ele não tinha dinheiro Ele ficava juntando de 50 centavos E foi juntando, juntando, juntando Até chegar o dia dele Conseguiu os 5 reais E quando ele veio comprar Não tinha o número dele A gente chegou agora Tô na mesa aqui Reservada Porque temos uma idosa Aí a idosa já reservou a mesa pra gente Ela tá com a cara de feliz Isso é a espera da comida Já faz 40 minutos Que a gente tá esperando a comida E ela já tá aqui falecendo Sofrendo Não sofra Diga alguma coisa aqui Eu não tô sofrendo Eu tô adorável Tem que tomar o remédio Você tá colocando os braços Ao redor do seu prato Você tá querendo atacar alguém Que for pegar A comida dela Sempre é a extensão da minha É a mesma comida Olha o dele Um peixe Morto a tapa E um monte de folha Ele é fitness É muito fitness Quando eu crescer Eu vou comer assim Por enquanto eu vou Em molho E vou em põe assim Que é o que dá Dá gosto de comer Eu tô muito cansado Faz dois dias que eu tomo as medicações E eu tô ficando com um monte de sono Tô ficando esgotado Mas Quando eu chego em casa Eu não consigo fazer mais nada Então eu tô querendo falar As novidades pra vocês Mas Não tô conseguindo Nem ficar Acordado Ali tem um Chucky ainda Sem cabeça Eu tô editando um vídeo aqui Um vídeo que vai sair agora Na realidade eu terminei de editar Já são sete e meia Vou postar esse vídeo pra vocês Agora das oito horas Tô botando Só vou acrescentar esse final É... Eu queria dizer pra vocês Que amanhã Eu vou colocar no feed Uma coisa que eu fiz E eu quero muito Que vocês vão lá Amanhã no caso É dia dois de fevereiro De dois mil e quatro Vocês vão lá Dar o apoio E também vai sair o vlog E eu quero contar pra vocês Algumas coisas E uma das coisas É que eu ia sair desse apartamento Eu decidi sair desse apartamento Por um motivo Especial E só que Eu não vou sair Porque um proprietário Foi bem bacana comigo Porque ia entrar um casal aqui Com um filho E ele me deu preferência Pra... Pra entrar Então ele falou Pro pessoal lá Que não iria... Que iria alugar Não sei o que ele falou Só sei que eu Aluguei no lugar dessas pessoas Então... Não seria justo Eu chegar agora Tentar negociar com ele Pra poder eu sair Pra ir morar em outro lugar É... Ainda não posso dizer pra vocês Então... Eu ia contar o resto Mas de fato Não é interessante falar Mas não é uma coisa ruim Essa seria uma novidade Que iria me mudar Sair daqui Que não quer dizer Que seja melhor Mas também Não vou dizer que é pior Na realidade É um lugar Que talvez seja menos legal Que esse aqui Mas eu vou contar pra vocês Seja mais pra frente Pra eu não ficar me adiantando Porque na realidade Existem algumas coisas Antes disso acontecer Mas... Eu conto pra vocês Quando acontecer É... Eu tô com tanta medicação aqui Que eu não tô... Eu fiquei muito acelerado Muito, 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 muito Ontem Hoje parecia que eu ia subir E descer as escadas E correr isso aqui tudinho E eu sigo tomando as medicações Para ficar mais tranquilo Mais em paz Mas não tá dando É... Inclusive esses dois últimos dias Que eu não... Editei vídeo Foi porque Eu peguei no sono E o outro que eu tava exausto E eu queria editar com antecedência as coisas Mas eu não tava conseguindo fazer Outra coisa É que eu tô construindo um boneco De 5 metros Uma coisa que eu vou mostrar pra vocês Que eu fui comprar o material E vou mostrar pra vocês O que é que eu vou fazer Nessa apresentação Era... A minha mudança O boneco Vai ser feito Vou mostrar pra vocês Do que é Pra onde é E lá, 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 lá Tem... É... Outra coisa Que eu não vou dizer E outra coisa Que vai sair amanhã Outra coisa Que eu tô construindo Um boneco De 5 metros Uma coisa que eu vou mostrar pra vocês Que eu fui comprar o material E vou mostrar pra vocês O que é que eu vou fazer Nessa apresentação Então Era... A minha mudança O boneco Vai ser feito Vou mostrar pra vocês Do que é Pra onde é E lá, lá, lá Tem... É... Outra coisa Que eu não vou dizer E outra coisa Que vai sair amanhã Ei, tá saindo escondido É? Tá saindo escondido Acordou cedo Tá saindo escondido Como esse negócio? Já fui embora Vamos olhar o que tem nessa mala Alguma coisa tá levando Pra tá saindo escondido Vai sair Como foi sua estadia em Recife Foi boa, cara Foi boa Parabéns aí Pela nova aquisição Do apartamento Em breve Em breve eu estarei de volta Pra ficar mais tempo Em breve mais... Mais capítulo dessa história Exatamente Até mais Volte sempre Foi simbora Ele foi simbora Ele foi simbora Deu nem tempo De fofocar Acordei Agora Bom dia Essa menina Bom dia Olha meu bapho Que bapho Feliz Tô mais ou menos Foi menino Neste... Neste... Neste...